Olha o Chameleon também, hein? Olha aí. Nossa, mano, o Quan Chi de longe parece que vai ser muito bom, cara. Fala, galera. Rafamito na área aí, trazendo aí a primeira gameplay do Quan Chi, o novo personagem que vem em DLC do personagem. E a Chameleon, o novo Cameo, né? A Cameleon, né? Que é o novo Cameo. Eu vou chamar ela de Chameleon porque eu gosto de Pokémon, né, galera? Então, galera, se você curta esse tipo de vídeo, já deixa aquele like, ajuda bastante a gente no canal. Ajuda cada vez mais o YouTube a divulgar mais a gente para mais pessoas. E, é claro, não custa nada pra você. É só deixar o likezinho lá embaixo. E também, galera, se inscreva também no canal. E aí você vai sempre acompanhar várias notícias sobre esse game e sobre vários games. Vambora aí, vamos soltar o trailer que veio aí do Quan Chi com a Chameleon. E vamos ver o trailer primeiro e depois vamos dar uma analisada nele. Vambora. Quan Chi, vambora. Opa. O louco, mudaram a gameplay dele daquele vazamento que saiu, né? Olha a Chameleon aí. O louco, mano. Olha esse combo. Parceria com a Chameleon, mano. Olha aí, essa é uma nova fase. Temos uma nova fase também, olha só. Parece uma fase da Ampunheta, né? Qualquer um que use o poder do submundo está destinado a ser uma divindade. O louco. Muito boa a Chameleon também, hein? Olha aí. Nossa, mano. O Quan Chi de longe parece que vai ser muito bom, cara. Olha a Chameleon lá. Boa, hein? Nossa, a aliança fosse mais mortal. Tudo a seu tempo, Shang-Sung. Olha os combos do Quan Chi, cara. Muito bom. Nossa, mano. Olha a caveirinha, mano. Ela come objetos. Ela come um festiço, cara. Muito bom. Fatal Blows, hein? Olha a Vada Kedava. Olha o Lorde Valdemar. Tan, tan, tan. Fatalist agora. Vambora, vem aqui. É dividido ele no meio aí. Quan Chi aí. Parece aí dia 14 de dezembro. 2023. E Chameleon disponível em janeiro. Vai vir em janeiro, eles não deram uma data. Olha, vem logo, né? Você quer lutar comigo? Olha aí. Pacificador chegando aí. Me chizizinho. Bom, galera. Vamos agora analisar aqui o trailer, tá? Vamos fazer uma análise básica, porque eu não sou profissional nem nada. E vamos de Quan Chi aqui. Quan Chi Zuda aqui, ó. Isso aqui. Olha aí. Olha esse monstrão aqui. Vamos ver aqui. Volta aqui um pouco aqui. Olha esse monstrão aqui. Bem maneiro aqui, ó. O monstrão que parece vai ajudar na gameplay dele, né? Eu tenho os botões, ele vai aparecer. Parece um caranguejão. Ó, tem os dois olhos aqui em cima, tá ligado? Um caranguejão, mano. O caranguejão veio ajudar aqui o Kratos, né? Parecido com o Kratos God of War. Tem as coisinhas aqui. As falas dele aqui. Aqui a gente vê... Cadê? Cadê? Vamos ver aqui. Cadê? A Chameleon aparece aqui logo no início aqui. Aparece aqui, ó. Aqui a Chameleon, cara. Ela é um camel, que é um... Ela é um personagem no Mortal Kombat. Como diz o novo, o Charmeleon do... Do Pokémon, né? Mas, diferentemente do Charmeleon do Pokémon. A Chameleon, ela... Ela é tipo o Gamaleão. Ela consegue virar, tipo assim... Ou a Milena, ou a Kitana, ou a Tanya. Consegue, tipo, os poderes das três, né? Eu acho que vai ser a gameplay tipo a do Tremor. Que nós... O Tremor tem três variações, né? Que você utiliza nele, né? Em personagem que saiu o Camel. Então, eu imagino que deve ser a mesma coisa. Deve ter essas três variações da Chameleon pra você fazer com o personagem. Muito interessante a Chameleon, né? Olha aí. Temos aí a luta, né? Com o Sub-Zero. Aqui ela já puxou a variação da Milena, né? Ela vai dar... Dali é uma parada. Tipo a da Sônia, né? A Sônia faz isso também. Ela vem de baixo, solta um poderzinho ali. E dá, né? Aqui, finalizando o combo. Ó, aqui há uma variação aqui da Tânia, né? Da Tânia? Eu acho que é a Tânia, né? Ela vem... O que que ela faz aqui, mano? Ela dá esse chute aqui? Não. Aqui é a perna do Quan Chi. Eu não sei o que ela... Ah, ela concedeu esse poder aqui pro Quan Chi, ó. Ó, aí ele consegue desviar de objetos. Esse aqui é um poder da Tânia, né? Interessante. Aqui ela fez um outro poderzinho da Tânia. Olha, ela lança o parada e volta. Tipo a... Como é o nome daquela Camel que a gente usa bastante? A Sarena, né? A Sarena a gente faz muito isso. Só que ela lança dois objetos, que ela bate uma, duas, aí o objeto volta três, quatro. Aqui é um objeto, só que vai e volta. Mas é interessante esse combo, né? Pra estender. Olha aqui, ele pega por baixo aqui. Bem interessante da Charmeleon lá. Olha aqui a variação da Milena. Ela pega, dá esse golpe aqui, dá um launcher, faz o Scorpion aqui subir. E aí, podendo o Quan Chi subir e fazer o combo aéreo, olha. Deu um launcher com aquele golpe, bem interessante. Aqui lança o Lec da Kitana, né? Outra variação da Charmeleon aqui. Olha aqui, mostra aqui o Quan Chi. Sabe atacar de longe, né? Com essas caveirinhas aí. Aqui é o Agarrão, né? Agarrão com o Camel. Agarrão com o Camel. Bem interessante. Olha o Xangão aqui, o combo normal do Quan Chi. Olha, bem violenta. Olha, aqui eu tinha visto, eu pensei que tinha sido essa caveira que ele tinha lançado. Pensei que ele só podia lançar esse golpe com essa caveira. Ele lançou a caveira e chamou os espinhos. Eu pensei que a caveira tinha virado os espinhos. Mas agora eu vejo que a caveira some, né? Não sei se é uma continuação, né? Não dá pra perceber. E tu tem que obrigatoriamente chamar a caveira pra lançar esse golpe. Aí eu já não sei. Mas é um golpe bem interessante. Deixa o Shang Tsung preso. Enquanto você pode lançar poderes contra ele de longe. Olha só que doideira. Olha esse escombo. Essa aqui é a fase nova, tá? Aquela fase já tinha. Já existia aquela anterior, tá? Essa fase aqui, olha. Essa aqui já tinha. É a fase final, tá? Agora, esta aqui é nova, tá? Opa! Pera aí, volta aqui que eu perdi uma parada. Olha isso. A chama Charmeleon. Essa variação é da Kitana. Pelo visto, ela tá de azul. E ela levanta o Quan Chi pra continuar o combo em alta. Olha só. Olha isso. Bem maneiro. Aqui é o Fatal Blow, né? E aqui, isso é tudo, a gente já viu, né? E esse é interessante. Essas são as variações, né? E aqui nós temos aqui, Mortal Kombat 1. Aqui vai se lançar o Quan Chi. A partir de 14 de dezembro, bem cedo, tá? Eu pensei que ia chegar bem mais tarde, porque o Omni-Man saiu dia 16 agora, com a nova temporada. Era de 16, acho que foi 16, né? Um mês depois, Quan Chi chegando aí, tá? E Camillion, assim como o personagem Tremor chegou depois, né? Do Omni-Man. O Camillion vai chegar aí em janeiro, logo depois. Uns 15 dias depois. 15 dias eu não sei, porque eles disseram janeiro e não especificaram a data, né? Mas vai chegar aí. E termina o trailer com o teaser do Pacificador, porém não rola a porrada, né? Não rola a porradinha, né? Mas termina aí com o teaser do Pacificador. Galera, muito bom Mortal Kombat 1. Tá bem maneiro com esses personagens aí. E tá show aí. Essa foi a primeira gameplay solta aí do Quan Chi. E Camillion, muito maneira. Enquanto cheio aí, eu quero saber de vocês agora. O que vocês estão achando? Estão jogando com o Minimans? Jogaram com o Tremor? O novo Camel também? Eu quero saber de vocês o que vocês estão achando do Mortal Kombat 1 no offline e no online também, galera. Eu tô curtindo bastante a questão do offline jogar. O modo invasão é repetitivo. Mas tô curtindo pegar aqui algumas coisinhas. Pode ser que eu enjooe no futuro. Mas tô achando bem legal. E aí no futuro eu vou entrar aí no online pra guerrear aí. Um jogador casual jogando Mortal Kombat. Tá bem divertido. E aí, galera. Quem curtiu, já deixa aquele like maluco pra fazer a gente no canal. Se inscreve-se na inscrito, ativa o sino das notificações e não pega mais nada. São Mundo dos Games. Um forte abraço e até a próxima. Falou, galera!